Música Deixa entrar Deixa entrar Dá licença Dá licença É sério, vamos, o carro tem que passar Vamos, com licença Vai, milagre Vai, eu brinco, vai entrar O carro tem que passar Carro vai passar Carro vai passar Deixa o carro passar Deixa passar Deixa passar Deixa sair Se eu quero passar Bora,��apISSA Deixa vai entrar Viva Assetto Viva Assetto Veen姑iana Viva Assetto Viva Assetto Ok 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 O Caralho foi um movimento, foi um grande tumulto na frente da Polícia Federal, foi um grande tumulto, repórteres, jornalistas, fotógrafos e um pessoal que é simpatizante do Genuíno que tentaram impedir o trabalho da imprensa. Filma imprensa! Filma imprensa! Ei, ei, jamais não! Caralho! Ele é! Ele é embaracado! Chama a polícia com esses repórteres! Atenção para se comportar! Não sobra de uma ofensia não! Coisa de uma futebol, hein?! Fez aula de filosofia, não?! Deu pra causar o quê? 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 E daí? Nós estamos defendendo muito hoje! É uma ameaça! É culhão, não? É o quê? Mas não usa, né? Ah... Ah... Mas tuas... E aí? Uou, e? Ah! Ah... E aí? É... Oh... Certo... Ais... Ah... Já... Partido é dos trabalhadores, partido, 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 é dos trabalhadores, partido, 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 é dos trabalhadores, partido, partido, é dos trabalhadores, do povo brasileiro, A menina está grávida, vocês têm que respeitar, né? Não, mas ela está grávida, né? E se ela tiver alguma coisa, vocês vão ser responsabilizados. Ela está grávida, tá? Tem que respeitar. O que a gente tem? Não, mas ela está grávida.